Aí, tá, vou cortar sim, podem crer que eu vou cortar sim É mentira! Deixa eu ver Tomara que esteja funcionando o microfone, não sei se tá, foda-se É claro Deixa eu ver, eu esqueci quando comer, eu sempre esqueço Quando vem alguém aqui eu esqueço de fazer até a introdução Tá, eu não vou me apresentar, vocês aí já, né, eu não, por que? Eu tô aqui com o meu querido, porque é ele ou Vinícius que vem gravar comigo, mas ninguém vem É verdade, quer dizer, às vezes não O produtor tem vergonha, ai, mas como que fica a minha imagem? Foda-se a tua imagem Se a pessoa não tem uma imagem azelada, ela vem aqui, ela senta aqui nessa cadeira de PVC branca Porque eu não tenho cadeira gamer Mas eu tava aqui no PES 2021 Essa é a primeira pessoa E se eu já joguei offline com ele, vocês verem, óbvio, né? Não tem câmera na minha casa Mas eu já Cadê a minha? Olha o que tá ali debaixo Tá bom Novidades, vamos ver, olha novidades, match day Início, vamos jogar, porque eu vou jogar partida normal ou partida aleatória? Tá bom Partida local Vou jogar com isso aqui, ó, eu jogo na setinha Porque eu sou jogador raiz O meu controle de play-on não tinha nem analógico Era a versão, a primeira versão não tinha analógico Aí vocês falam assim, ah, ele vai dar o controle ruim pra visita, tá aqui, ó Vocês vêm eu gravando com isso aqui, né? Então Muito bom O que é que eu fui fazer? Você parece burro Ah, meu Deus, eu sou um porno, mano Tá Que time que você vai? Pensa sabiamente Tá Então deixa eu ver aqui que eu vou Ai, Jesus Essa Premier League aqui, tá, mano? Daí você pensar, ah, não tem Premier League no PES Tem, se você colocar Veja aí no canal tem um vídeo ensinando a install options file aí Eu não vou colocar na descrição porque eu tenho preguiça Entra no canal, clica lá e acha que é esse aqui Uniforme, tem um uniforme Chegamos na melhor sessão Uniformes Robson Deixa eu ver Esse eu quero Esse eu quero também Você que escolhe os uniformes Olha pra esse fico lá que eu quero Esse eu quero também Quero tudo Tudo Os uniformes Maroto É, deixa os dois bem azuis, meu gente, se confundir tudo Eu gostei desse vermelhinho Deixa então Plan de jogo Eu vou pular essa parte que planejou aqui porque não tem nada interessante pra vocês ver Então Tchau Plan de jogo Você deu início, mano Vai dar 40 minutos de grudo esse bicho Ai 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 Tá, e aí o uniforme Eu só esperei tempo no time Agora Robson Ele é que me lembrou aqui, ó Outros uniformes, outras camisas e o caref também Tchau Tchau Olá, amigos Muito boa noite Então eu vou pular a semana que eu sei porque não tem nada Eu acho Ai, ó Espantadinho Aproveitando esse ele Aproveitava e falar que o Tá em voz do meu cunhado Tua irmã tá enfalhada Tua irmã tá precisando de um homem Pra acariciar seus cabelos, bela, meus Deus Tá solteão agora, ó Se quiser É Mas ele é exigente Não adianta colocar pra quem Ele não é desse O homem é homem exigente Ui Ui Ó Ó Já comecei no fogo Então no fogo Vou deixar o Facebook, né, na descrição Como quiser lá, adiciona lá Eu não falei nem da MS Games ainda Não Pesas 2021 aí Tá ficando só vendo as gameplay Não tem dinheiro pra comprar o Pesas 2021 Porque na loja da tua cidade eles querem 280 reais do jogo Chama o Manuel no zap da MS Games aí Tá aí os atos da tela O editor vai colocar aí O editor em terceira pessoa Ficou muito engraçado Parece um xandão Não, porque o xandão aqui É o último guardião do universo Tá vendo? Fala nem de terceira pessoa Poxa que Deus Eu só tenho 30 né Que lindo Tem que ser muito avançado Pai Não dá Nossa, gostei da curva aí da mão O editor pau no fio coloca MS Games, Mídia Digital Chama o Manuel Sem conta aí Sem... isso mesmo, sem viagem Que vergonha Não, pode falar aqui Tem 12 pessoas assistindo Não, não apertei, vou dar errado Não, não apertei, vou dar errado Não apertei, vou dar errado Não apertei, vou dar errado Você tá ligado quando você tá na casa da... Não sei se... dos seus pais E da... do Tom Dubino Aí você tem que jogar no mundo Oh, nossa, saudades 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 O que? Ah, não pode acordar ele? Não tá, olha que você tá se sentindo assim agora Eu vou aproveitar aqui, como seja Fazer uma confissão Um dia Porque assim, meu pai fez no meus outros Ele... Ele é assim, graças a Deus Tinha um tempo que eu tinha horário pra mim jogar No Play 2 Tinha que montar num caderninho pra mim jogar E as vezes eu acordar de madrugada Eu vou jogar Eu não tinha a menor graça jogar com sumo Ligaram o brilho com sumo Não Não Fiz isto acho que umas 3 vezes Depois eu nunca mais consegui dormir Consegui dormir Consegui dormir Consegui dormir Consegui dormir Saúde mental mais importante Eu acordei Eu acordei Eu acordei Eu acordei Ah, eu não sei. O Bugokai tem Kaishi 3? Ah, o ano era em 2008? Não sei, cara. E aí? Eu nem tô conversando, tô conversando. Quer aprender alguma coisa, Antônio? Pés? Nossa, eu tô com dúvida. Não é aqui que você vai aprender nada, tá bom? E nem jogando o PS 2021. É, porque tá uma desgraça se jogar o PS. Eu não sei nem. Eu nunca entendia nada. Entra? Não, foi o goleiro sim, né? Não, mas eu chutei o goleiro do goleiro. O que que tá acontecendo? Tá? Tá? Nossa! Eu também acho que... É, eu também. Ok. Outra coisa, meta pra mil inscritos aí daqui a oito meses? Eu vou tirar essa touca, já expliquei pra vocês. Que a primeira vez que eu gravei, eu tava frio. Aí eu coloquei a touca. Só que eu tinha que aumentar o calor do inferno. Ui! Não! Boa! O time precisa marcar rápido, se não quiser ir para o chá. Vem aqui. Impedimento. Viu? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu achei que era eu. Porque meu goleiro tá dentro. Não. Está me divertindo. Não tô ficando gol. Esse aí me levou pra esse nome de narguile. Tô ficando drogado de narguile. Fica cheirando esses narguile. e aí eu não vi mais não vai voltar lá para trás olha olha isso que tu tá tão real tão real muito real se ele vai realmente tá mais real os caras não tem até vida pode isso é pensamento próprio ah não já vai acabar o primeiro tempo que eu vou fazer o seguinte deixa eu ver se vai ficar tempo eu tenho que colocar a tela final depois eu vou esperar acabar o jogo oi 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 a gente vai gravar nesse tempo aqui porque eu só anarquista eu sou eu nem sei o que fazia anarquista eu não sei o que você tá uma pessoa que se aproveita Vou colocar um vídeo aqui em cima da cabeça dele Se inscrever, você clica aqui em cima O vídeo todo que você for Se inscreva no canal, manda pra alguém Nossa, olha esses trouxas De joguinho, de joguinho, conversando Nossa, aí, conteúdo Ótimo, você vê Quer mandar um salve pra alguém? Não, no momento não No momento você não quer mandar um salve pra ninguém Depois Aprecente o patrão Aprecente o patrão